Olá, japonésicos! Você já ouviu falar no aplicativo Line? O Line é um aplicativo para ligações e mensagens gratuitas sem limites. Ele é o WhatsApp dos japoneses. Foi classificado o aplicativo mais baixado em 52 países, incluindo Japão, Tailândia, Coreia, China, Espanha, Indonésia, entre outros. Ele permite que você faça chamadas, envio de textos com imagens, vídeos, stamps, local, mensagens de voz, chamadas de vídeo e grupos de chat entre amigos. Com um recurso de Timeline, você pode manter os seus amigos informados e ver as publicações dos seus amigos. Como no Facebook e Twitter, muitos famosos estão usando esse recurso para manter os seus fãs informados. Agora eu vou mostrar um pouquinho do meu Line para vocês. Vou mostrar os stamps fofinhos e como ele funciona mais ou menos para vocês. Eu não quero invadir aqui a privacidade dos meus amigos, né? Eu não posso mostrar a minha Timeline para vocês. Mas a Timeline dele funciona assim como no Facebook e Twitter. Os seus amigos postam alguma coisa e todos os seus amigos adicionados no aplicativo podem visualizar. Esta é a minha Timeline. Como eu só adiciono pessoas da minha escola ou pessoas que eu realmente conheço, eu não tenho muitos amigos aqui e eu não vejo por que ficar atualizando sempre. Mas tem algumas atualizações. Aqui eu postei uma foto. Os meus amigos podem dar likes e comentar. Como vocês podem ver, o meu Line é todo cor de rosa e com coelhinhos. Tem vários temas no Line para baixar e você pode deixar ele da cor que você quiser. Aqui são alguns stamps. Tem stamps grátis e os pagos. Tem uma variedade infinita. Você pode achar até stamps do 21 e Big Ben aqui. Não é à toa que esse aplicativo faz sucesso na Coreia. Aqui nós temos contas públicas de famosos. Eu adicionei a Trailer Sift esses dias. Além do Line ter esse aplicativo para chamadas e mensagens de texto, ele oferece vários serviços como o Taxi, tem o Line Games, Line Câmera, Line Previsão no Tempo. O legal do Line Games é que você pode competir com seus amigos e você pode publicar a sua pontuação na Timeline. E como vocês podem ver, o Line é bem mais fofinho do que o WhatsApp, pelo menos eu acho. Indiquem para seus amigos aí, quem sabe vocês trocam de WhatsApp para o Line. Aqui no Japão, o Line é tão famoso que é comum encontrar chaveiros, cadernos, entre outras coisas, dos personagens do Line. Esses dias eu fui numa loja de conveniência e encontrei o sorvete do Line. Olha que embalagem bonitinha. Este é um sorvete adição limitada do Line Friends. Line Friends. Ah isso, Ichigo Ren Yu. É um sorvete de morango com leite condensado. Eu me lembro que já me perguntaram no Responde Japonês que é se aqui no Japão tem leite condensado. Eu respondi que sim. E para quem não sabe, leite condensado em japonês fala Ren Yu. É escrito aqui. Ren Yu. E na compra desse sorvete você pode baixar mais stamps para usar com seus amigos. Esse aqui era o último sorvete da loja. Para vocês verem como é famoso. Então eu vim aqui... Puf! E comprei para vocês. Sorvete de morango com recheio de leite condensado. Para baixar os stamps, que são aqueles emoticos de MSN, digamos assim. É só acessar o link aqui. E digitar o código que fica aqui dentro da embalagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E de conhecer o aplicativo para a comunicação mais usado aqui no Japão. Deixe o seu comentário se você já usou esse aplicativo. E qual você prefere, o LINE ou o WhatsApp. Eu sempre deixo as minhas redes sociais no final do vídeo. E na descrição do vídeo. Então confere lá. Para quem ainda não está sabendo, eu estou com um canal novo. O link também vai estar aqui na descrição do vídeo. E muito obrigada por assistir até o final. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal.